Olha só, turma, imprudente, o Ministério Público encaminhou para a Prefeitura uma recomendação para que as fiscalizações de festas sejam intensificadas. O MP levou em consideração o avanço de casos de Covid e os reflexos nas unidades de saúde. Rubens Nakato conversa com a gente ao vivo agora. O que o promotor citou nesse documento, Nakato? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O SBT Interior pontuou principalmente a questão do aumento no número de casos e a situação que a gente está vendo aqui nesse ponto de apoio aqui na zona leste da cidade, na UBS do Jardim Santana. Olha só, são mais, aliás, foram mais de 100 atendimentos já entre consultas, realização de testes e retornos, viu? Conforme o pessoal me informou aqui e os profissionais que a gente está vendo ali, inclusive, eles foram remanejados aqui para a unidade que ficou, chegou a ficar suspensa, né? Os atendimentos fechada com os atendimentos suspensos por conta dos profissionais que trabalham aqui na unidade e também tiveram positivo para a Covid-19. Então, a gente está vendo o avanço de casos realmente aqui na cidade, muitas pessoas contraindo a Covid-19, muitas confirmações e a preocupação do Ministério Público levando em consideração isso e citando, inclusive, neste documento, no ofício que foi enviado à Prefeitura com essa recomendação, de uma festa que vai ser realizada este fim de semana aqui em Presidente Prudente, uma formatura que tem previsão aí de cerca de 2 mil pessoas presentes. Então, recomendou à Prefeitura que intensifique as fiscalizações para que nesses locais seja cumprido rigorosamente os protocolos sanitários, né? Como uso de álcool em gel, máscaras, né? Principalmente, pena, por quem está ali, os funcionários de buffet e outros profissionais que irão trabalhar nessa festa também. E o controle de acesso, né? Que há uma recomendação também do governo estadual de, no máximo, 70% da capacidade de público do estabelecimento. Então, a Prefeitura, preocupada com isso, acatou essa decisão do Ministério Público e já intensificou, desde ontem, essas fiscalizações que continuarão, né? Durante todo esse final de semana, principalmente. No local, nos locais, né? Dessas festas, onde também há pontos de aglomerações em bares, restaurantes, a Prefeitura vai manter equipes da Vigilância Epidemiológica para certificar, né? De que essas regras estão sendo cumpridas. Conversei há pouco também com o chefe da Vigilância Epidemiológica aqui em Presidente Prudente, que ele me disse o seguinte, não é um decreto, né? Não há uma lei rigorosa no sentido de você proibir a entrada, mas há uma recomendação, então é por isso que as pessoas têm que ter bom senso, né? Para a gente não ver esses atendimentos aqui aumentarem ainda mais, né? E prejudicar ainda mais a população que realmente necessita de atendimento, né? Então, é por isso que há toda essa preocupação. E olha, mesmo que seja uma recomendação, a gente sabe que algumas regras, né? Protocolos sanitários devem, sim, ser cumpridos. Isso é previsto em lei e caso haja descumprimento, ainda de acordo com a Prefeitura, há multa nesses casos, viu? E a multa é pesada, ela pode variar aí de R$ 200, mas pode chegar, olha só, a R$ 200 mil. Então, por conta disso, né? Para não ver esses casos de Covid aumentarem ainda mais, essa recomendação do MP preocupado e a Prefeitura acatando, então, essa recomendação intensificando as fiscalizações aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. A palavra é bom senso, Nakato. Como você disse aí no meio da sua participação, o pessoal tem que ter bom senso no dia a dia para justamente evitar problemas ainda maiores. Obrigado pelas informações.